O que você tá pensativa, meu amor? O que houve? Estive com Joana hoje. Eu soube que Joana esteve no palácio. Sim. Só se falava disso na caserna. Mas não pensei que vocês tinham se falado. Foi bom vê-la. Sinto tanta saudade da minha irmã. Mas ela não quis ver o meu pai. Isso vai mudar. Mas eu acho melhor você não voltar a conversar com Joana. Ela não é a companhia adequada pra você, Samira. Ela é minha irmã, Miguel. A sua irmã não é mais a mesma pessoa. Joana é prostituta. Estar com ela se expor aos comentários maldosos dos outros. Pois saiba que meu amor por Joana se mantém o mesmo. Você é ingênua, Samira. Você desconhece a maldade do mundo. Só quero te proteger. Ou se proteger, Miguel. Se proteger da fofoca dos outros. O que falam de você expir em mim, sim. Mas eu não vou virar as costas pra mim, irmão. Eu preciso dormir. Amanhã meu dia começa bem cedo. E, sim, você tem o que for a senha. Eu vou começar a fazer. Começa. Sirva-me um copo d'água. Sim, senhora. Sabe onde está o senhor Finéas? Saiu. Disse que tinha algumas urgências para resolver. Agora é isso o tempo todo? Sempre alguma urgência para tratar e eu fico aqui trabalhando dobrado. Estou bem desconfiada que ele tem uma amante. Será? Joana também estava com muita saudade de nós, meu pai. Seu marido não gostou nada de você ter ficado conversando com sua irmã. Tenho todo o direito de conversar com ela. O Miguel está exagerando. Com todo o respeito, meu pai, acho que o senhor poderia ter se aproximado dela. Eu sei que ela tem o evitado, mas é importante. Minha filha, cuide de você e do seu marido. Essa é sua prioridade agora. Joana também é da família e precisa da nossa atenção. Mas está trazendo problemas para vocês. Aliás, traz problemas para todos nós. Não sacrifique seu casamento por causa dela. Nunca pensei que diria isso. Mas acho que é o senhor que está sacrificando minha irmã por conta desse orgulho ferido. O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor?